Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, promete, porque eu tenho muita coisa pra falar. É o roteiro mais longo que eu já fiz, com certeza. Mas eu vou aqui conversar com vocês daquele jeitinho que a gente já tá acostumado aí, como se vocês estivessem aqui comigo na sala da minha casa. E pela primeira vez, a gente vai ter aqui no canal um vídeo dividido em duas partes, mas calma, não fiquem brabos comigo, porque a segunda parte já vai sair amanhã, não vou fazer vocês esperarem. É só pra eu ter um pouquinho mais de tempo pra editar e porque realmente esse vídeo ficaria muito grande em um vídeo só. Até pra colocar aqui no YouTube ia demorar muito, então eu preferi dividir em duas partes. O caso de hoje é a história de uma assassina em série. E é um caso que gera muitas divergências, porque até hoje, assim, se discute se ela realmente era um monstro ou se ela foi uma vítima. Ela causa em muitas pessoas sentimentos que normalmente a gente não sente por pessoas que cometem crimes. Por exemplo, compaixão, empatia e até mesmo pena. E isso se deve a todo o background da vida dela, desde que ela nasceu até o dia que ela morreu. Hoje a gente vai falar de Aileen Warnels. E a gente vai entrar aqui na história dela desde a trágica infância que ela teve até ela se tornar famosa aí pelos crimes que ela cometeu. Aileen Carol Pittman nasceu dia 29 de fevereiro de 1956 e ela nasceu em Rochester, Michigan. Mas ela acabou sendo criada na cidade de Troy. Desde que ela nasceu, ela já veio para um mundo muito caótico ali da família dela. Porque a mãe dela e o pai eram muito novos. Quando a Diane, mãe da Aileen, deu à luz, ela tinha apenas 16 anos. E o pai, o Léo Pittman, tinha 20 anos. Os dois se conheceram quando eles eram muito, muito novinhos. Ela tinha 14 e ele tinha 18. E antes da Aileen, eles já tinham outro filho, o Keith, né? Que cerca aí de mais ou menos 11 meses mais velho que a Aileen. Quando a Diane e o Léo se conheceram, era aquela coisa de relacionamento jovem. Tava tudo indo muito bem. Não era algo muito aceito pela família da Diane, porque ela era muito novinha, ela tinha 14. Ela logo engravida, o que piorou essa situação. E assim que eles se casam, né? Vão morar juntos. A Diane, ela percebe que tudo que ela achava que seria um sonho ali, um relacionamento amoroso saudável e tudo mais, não era nada daquilo. Porque o Léo era uma pessoa extremamente violenta com ela. E depois, posteriormente, também com o filho, com o Keith. O casamento era nitidamente um relacionamento abusivo, né? É aqueles períodos de amor incondicional, mesclados ali com períodos de muita, muita violência, muitos abusos. A Diane, ela sempre acreditava que aquilo ia passar, que aquilo ia melhorar. O casamento acabou durando apenas dois anos, quando a Diane decide abandonar esse casamento e se divorciar. E nesse período, ela estava grávida da Aileen. Quando a Aileen nasce, ela acaba nem conhecendo o pai, porque o pai estava preso. E o pai estava preso pelas piores coisas, né? Tentativa de assassinato de uma criança, pura sexo sexual, abuso contra outra criança. Ali você já consegue imaginar como que era aí esse seio familiar de onde a Aileen veio. O pai, o Léo, ele posteriormente acabou perdendo a vida na prisão. Na verdade, ele tirou a própria vida. Então, é isso que eu falei pra vocês. A Aileen nunca conheceu o pai dela. A Aileen, ela tinha uma relação muito próxima com o irmão dela, com o Keith. Porque eles eram unidos por serem essas crianças que estavam ali naquele ciclo de abuso, de violência, de estarem sempre sozinhos os dois. Então, um meio que apoiava o outro e eles cresceram assim, né? Um sendo o melhor amigo do outro. Quando a Aileen tinha três anos, a mãe dela, a Daiane, ela decide que ela não consegue cuidar dos filhos, assim. Que ela não consegue ter essa vida, ela não consegue ter essa responsabilidade. Ela tinha problemas sérios com o abuso de álcool e também não conseguia cuidar dos filhos direito. Então, ela simplesmente abandona os dois com os pais dela, né? Ou seja, os avós da Aileen. O Lauri e a Brita. E a Aileen e o Keith, eles cresceram acreditando que os pais deles eram os avós, né? O Lauri e a Brita. E a mãe, a Daiane, era uma irmã mais velha. Bom, agora nessa nova dinâmica da família aqui, né? Com as duas crianças sendo cuidadas pelos avós, acreditando que eram os pais, algumas coisas melhoraram, mas algumas coisas pioraram muito. Por quê? A situação financeira da família melhorou bastante. Eles tinham uma condição melhor ali pra prover pelas crianças. A avó da Aileen, a Brita, ela era muito carinhosa. Ela amava a Aileen, assim. Ela gostava de ficar com as crianças. E ela já era aposentada. Em alguns lugares diz que ela é aposentada. Em alguns lugares diz que ela estava só desempregada. Então, ela tinha muito tempo livre pra ficar com a neta, pra brincar. Porém, por outro lado, o avô da Aileen, o Lauri, ele era o pior tipo de pessoa, o pior tipo de avô que você pode imaginar. Porque, desde muito cedo, ele já começou a abusar da Aileen. Ele era também extremamente violento, punitivo. Ele gostava de dar castigos pras crianças. Eu li numa fonte que ele tinha uma sauna, uma espécie de sauna do lado de fora da casa, onde ele deixava a Aileen lá de castigo, com a sauna ligada, aquele calor, até praticamente ela desmaiar, assim. E ela só saía de lá depois que ele destrancava. Então, ele era esse tipo de avô, assim. Não tinha nada de avô carinhoso. Ele também abusava do álcool, né? Extremamente, assim. Ele era bem violento. A avó, a Brita, ela também tinha problemas com o álcool. A diferença é que ela não era violenta com a Aileen. Porém, ela fazia vista grossa aí, né? Porque acredita-se que ela sabia dos abusos que a neta sofria dentro de casa. E esses abusos vão piorar, vão escalonar. E ela nunca fez nada pra sequer deter isso, ou sequer salvar a Aileen de alguma maneira. Desde esse momento aqui, a Aileen já percebeu, assim, que ela tava meio que por si só, assim. Ela não tinha muito apoio, né? Por mais que a avó tratasse ela bem, a avó meio que fazia vista grossa aí pras coisas que o avô fazia com ela, né? Ela disse, posteriormente, que a única pessoa que ela sabia que ela podia confiar era o irmão dela, o Keith. Porém, foi com o irmão dela que teve aí um acidente, né, na infância dela, que eles estavam brincando aí com fluido disqueiro, alguma coisa do tipo. Eles iriam fazer uma espécie de fogos, de artifício. E acabou não dando certo. E ela teve queimaduras muito, muito grandes no rosto, que deixaram cicatrizes pro resto da vida dela. Na escola, a Aileen era descrita como uma criança tímida. Ela era aquela criança que ficava isolada no recreio, que não interagia com ninguém. Mas, ao mesmo tempo que ela era quieta, ela era muito reativa. Ela era muito violenta quando ela acreditava que alguém fosse prejudicar ela de alguma maneira, ou fosse fazer alguma coisa que ela não gostasse. E isso, na verdade, fazia as pessoas se afastarem mais ainda dela, né? Porque, às vezes, essa aproximação que as pessoas tinham com ela não era necessariamente algo negativo. Mas ela já sempre estava na defensiva, né? Então, ela já agia de uma forma que, ao invés de aproximar as pessoas, elas acabavam realmente ficando longe dela. Quando a Aileen tinha cerca de 10, 11 anos, ela começa a ter vontade, assim, de conhecer mais pessoas, né? De ter amigos, de ser aceita. Que é buscar, né? Esse novo horizonte aí na vida dela, já que ela sempre ficava ali mais com o irmão dela, né? Ela só saía com o irmão, brincava com o irmão. Então, ela acaba descobrindo um lugar que se chamava The Pits, que era um local, assim, meio arborizado, né? Com grama, com alguns lagos, onde as pessoas, né? Os jovens iam lá pra beber, pra fumar, pra fazer outras coisas também, né? Tudo essas coisas, assim, que normalmente os pais não querem que os filhos façam nessas idades, né? Mas existia esse local e a Aileen queria ir pra lá. Porque ela acreditava que lá ela ia conseguir fazer amigos, ia conseguir ser aceita de alguma forma. E desde criança, a Aileen, ela nunca teve, assim, uma autoestima, né? Muito elevada. Na verdade, eu acho que ela nem sabia o que era isso, né? Então, ela não se cuidava, ela não tinha uma vaidade, por exemplo, que é normal nessa idade das meninas terem, né? Ela ia nesse lugar, ela normalmente chegava sempre em maltrapilha, suja, com o cabelo bagunçado. Então, é óbvio que isso já chamava a atenção das pessoas que estavam lá e, automaticamente, ela já virava ali um motivo de chacota e as pessoas começavam a falar dela, né? A ridicularizar a Aileen. Mas isso não impedia a Aileen de ir, né? Nesse local. E, numa das vezes que ela vai, ela chega e começa a conversar com o menino e ela pede cerveja e cigarro pra esse menino, né? Diz que até de uma forma de se integrar ali com todo mundo. Só que, obviamente, esse menino falou que não daria uma cerveja e um cigarro de graça pra ela, né? Que ela teria que dar alguma coisa em troca pra ele. E foi aqui, aos 10, 11 anos, mais ou menos, que a Aileen começou a aprender que o sexo era uma moeda de troca. Com 10 anos, ela começou a usar o sexo em troca de coisas. E, principalmente, em troca de atenção. Que, na cabeça dela, totalmente distorcida com a criação ali que ela teve, ela acreditava que aquela atenção que ela tava tendo era algo bom. Porque, pela primeira vez, as pessoas prestavam atenção nela, as pessoas chegavam até ela, conversavam com ela. Pelo menos, naquele momento ali que ela tava com um desses meninos, ela sentia que estavam prestando atenção nela. É muito triste isso, né, gente? Uma menina de 10 anos já vivendo essas coisas. E foi aqui, nesse momento, que ela começou a perceber que o corpo dela, a sexualidade dela, era apenas uma ferramenta pra conseguir coisas. e ela desconectou também qualquer sentimento que uma pessoa normalmente tem, né, com o seu corpo, com a sua intimidade. Simplesmente, aquilo era uma ferramenta, né? Era um meio de conseguir coisas. Bom, a Eileen, ela começou a ficar conhecida, né, por causa dessas coisas que ela fazia e, obviamente, não conhecida de uma maneira positiva. Então, a partir desse momento, ela começou a receber muito mais desprezo pelas pessoas. Eu li em algumas fontes que ela era literalmente apedrejada, assim, tinha lugares que ela passava e as pessoas tacavam coisas nela. E essas pessoas, esses meninos que tacavam coisas nela, eram os mesmos meninos que depois estavam naquele local, o The Pits, e iam lá pedir favores sexuais pra Eileen. E ela começou não só a fazer isso frequentemente, era sempre ela fazer isso com os meninos desse local, mas ela começou a fazer isso também com homens já maiores de idade, né, o que é simplesmente nojento a gente acreditar que homens olhem pra uma menina de 11 anos e queiram fazer essas coisas, né. E como a Eileen, ela não tinha, assim, nenhuma referência de como é alguém gostar de você, né, eu acho que o mais próximo que ela tinha disso era o irmão, mas também a gente já vai entrar numa outra parte aqui da vida dela com o irmão, mas ela não tinha uma referência de, nossa, é assim que uma pessoa se sente quando ela é realmente querida por alguém, né, é assim que eu vou me sentir quando alguém gosta de mim, quando alguém tá cuidando de mim, ela não tinha essa referência. Então, qualquer tipo de aproximação de pessoas ali perto dela, seja o que elas estivessem fazendo, era o que ela acreditava que era o certo, entendeu? Ela não tinha essa noção na cabeça dela do que aquilo que ela tava fazendo era algo negativo, era algo que as pessoas estavam usando ela, né, ela simplesmente não tinha essa referência. E aqui também veio uma parte bem sombria, porque, como eu falei, gente, essa família era completamente distorcida, né, o avô da Eline abusava dela, e em algumas fontes diz que ele também abusava, obviamente, da filha dele, da Diane, que era a mãe da Eline, e que isso era algo meio que todo mundo sabia, né, então ela cresceu nesse ambiente, e aqui com mais ou menos ali 11, 12 anos, ela também começou a ter relações com o irmão dela, o Keith. E é muito complexo isso, porque é obviamente que isso é errado, isso é absurdo, mas na fonte que falou mais sobre isso, eles falaram que não era como se o irmão estivesse abusando da Eline, tá? Ele era ali praticamente quase a mesma idade dela, mas era um comportamento aprendido na família, entende? Era algo que eles aprenderam na família, então pra eles era algo natural. E como eu falei, ela não tinha nenhuma referência do que era ali o certo e o errado, nunca ninguém ensinou pra ela o que era certo e errado na sexualidade, começando pelo avô, que já fazia tudo o que fazia com ela desde pequena, então ela nunca aprendeu, e ali ela tava com aqueles meninos trocando por coisas, e aquilo ali pra ela era algum tipo de afeto, ela começou a fazer isso com o irmão também, porque seria algo realmente na cabeça dela algo que não era errado, era algo que era uma demonstração de carinho e de amor. Eu sei, gente, é absurdo quando eu comecei a ver essa parte, porque eu já li muito, muito, muito sobre a Eline, mas eu não lembrava dessa parte com o irmão, assim, quando eu vi essa fonte que falou mais sobre isso, eu fiquei um pouco assim, chocada, mas inclusive eu até peguei aqui, uma parte dessa fonte que obviamente vai estar na descrição, onde tem um psiquiatra e ele fala o seguinte, Eline tinha uma falta enorme de atenção e carinho quando ela estava crescendo, e ao invés de ter carinho, ela ainda foi agredida sexualmente, então o que acontece nesses casos é que as crianças misturam emoções humanas normais como afeição com o sexo, e elas se tornam hipersexualizadas, que na cabeça deles que eram crianças, eles não foram ensinados de nada, eles não sabiam o certo e o errado, então eles faziam porque eles viam o avô fazendo, é muito perturbador para a gente tentar compreender isso, então nesse período aqui, né, da pré-adolescência dela, era isso que ela estava vivendo, uma atividade sexual absurda, né, não só com aqueles meninos do The Pits, porque ela continuava sempre indo lá, ela ia frequentemente, assim como ela tinha meninos que eram fixos, digamos assim, ela quase que tinha um relacionamento com os meninos, porque eles iam sempre lá com ela, só que no dia seguinte eles apedrejavam ela na rua, né, fora os abusos que o avô, né, fazia com ela, e a atividade sexual que ela estava tendo com o irmão, então é algo absolutamente, assim, inimaginável para mim o quanto essa menina estava sendo abusada por todo mundo, e até o momento aqui, as únicas pessoas que ela confiava eram o irmão e a avó, só que o irmão tinha esse relacionamento totalmente, né, fora do comum, fora do normal, não é algo saudável, né, e a avó que fazia vista grossa aí para as coisas que o avô fazia com ela, ou seja, até o momento, a Eline, ela não teve nenhum relacionamento saudável, ela não teve nenhuma pessoa que realmente, assim, que olhasse para ela com algum olhar diferente, que não fosse um olhar para maldade, ou para algo distorcido, né, que não fosse, assim, saudável, né, um relacionamento saudável, ela não tinha. E fora, obviamente, todas as outras referências aí e relacionamentos que ela teve com homens, né, em nenhum momento ela teve uma imagem positiva de qualquer homem, e isso vai fazer diferença lá na frente. Quando a Eline completou 12 anos, ela e o irmão descobriram que os avós eram avós, né, não eram os pais biológicos. Então, olha o tempo que demorou para eles descobrirem isso, né. E foi algo de muita revolta para os dois, assim, os dois ficaram bem mais revoltados e começaram, assim, a fazer mais coisas ali que irritassem os avós, digamos assim. E, posteriormente, a Eline, ela disse que ela nunca, tipo, perdoou a mãe. Na verdade, ela nunca falava muito da mãe, ela sempre tinha uma repulsa com a mãe biológica porque, para ela, foi uma traição muito grande o que a mãe fez, né, de simplesmente falar assim, ah, eu não quero que eles sejam meus filhos mais, né, e fazer ela crescer aí até os 12 anos sem saber disso. Como eu falei, os dois ficaram bem rebeldes depois que souberam dessa revelação aí dos pais, né, e com isso, obviamente, os abusos, né, a violência ali do avô também aumentou. Algumas pessoas que estudaram, Cailine, chegaram a ver e a relatar ela sendo chicoteada pelo avô, assim, na frente da casa. Muitas vezes, ele pedia para ela tirar a roupa para ele chicotear ela, né, na frente de todo mundo. As pessoas viam, né, ela sofrendo esses abusos e ninguém fazia nada, né, inclusive a avó, que era uma pessoa que ela confiava bastante. Como se tudo isso que eu falei aqui para vocês não fosse horrível o suficiente, num período ali, mais ou menos, de quando a Eline tinha 12 até os 14 anos, o avô começou a autorizar que os amigos dele também abusassem da Eline. É sério, gente, assim, é umas coisas assim que agora eu vou conversar aqui com vocês. A gente sempre vê no True Crime essas coisas, né? Acaba ficando uma coisa assim, até meio que assim, um clichê, né, dos casos de True Crime. sempre tem esse lado, assim, mas quando a gente para para pensar na situação em si de um avô permitindo que os amigos dele, a mãe de uma criança de 14, que seja ali 12, 13, 14 anos, eu não consigo assimilar, assim, sabe? Por mais que eu já tenha ouvido muito, 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 é algo que, é aquela coisa da maldade humana que eu não consigo aceitar, assim. E, aos 14 anos, a Eline, ela engravida de um desses amigos do avô. Obviamente, eles levaram a Eline para bem longe, né, para uma outra cidade onde ela teve esse nenê e ele foi colocado para adoção logo em seguida, assim, a Eline, ela nunca teve nenhum tipo de convivência com essa criança, né? Mas, enquanto ela estava grávida ali, ela chamava o filho dela de Keith, né, que é o nome do irmão. Então, algumas pessoas começaram a falar que seria o filho do irmão e tudo mais. As pessoas do colégio dela também começaram a apontar nomes de quem seria o pai da criança, né, que eram essas pessoas que frequentavam lá o The Pits. Mas, a teoria mais forte é que ele era, realmente, um filho desses amigos do avô da Eline. E, por isso que ele foi colocado para adoção tão rápido. A Eline, basicamente, ela sempre esteve cercada por pessoas que nunca fizeram o mínimo por ela, assim, nem a sua família, nem amigos. Ela nunca teve uma base, ela nunca teve alguém para confiar. E mesmo as pessoas que ela achava, né, que tinham algum afeto por ela, por exemplo, essas pessoas da escola ou daquele local que ela frequentava, não tinham nenhum tipo de carinho por ela, né, na verdade, eles só usavam com a Eline. E aqui, nessa época da vida dela, ela começou a ter um certo entendimento de que a vida dela não estava certa, de que aquilo era totalmente errado, que ela era uma pessoa sozinha, que ela não tinha ninguém, né? E, junto ainda com aquele lance ali de descobrir sobre a mãe, sobre o pai verdadeiro, toda a rebeldia que ela estava sentindo, né? Ali que começou, eu acho que, a florar que ela precisava sair dali, né? Que ela precisava ter outra vida. Nesse momento, ela começou também a sentir um pouco de revolta, assim, e se sentir traída pela avó, né? Pela Brita, porque agora, além dela fingir que não vê o que o avô fazia com ela, ela também finge que não vê os amigos do avô fazendo as coisas que faziam com ela. Bom, depois que ela coloca esse filho pra adoção, ela volta pra casa dela e, alguns meses depois, a avó acaba falecendo de complicações hepáticas, né? Ela tinha, como eu falei, um consumo de álcool muito, muito excessivo, então foi em decorrência disso que ela faleceu. Mas, o avô, ele começou a colocar a culpa na Eileen. Em algumas fontes, eu vi que a Daiane, né? A mãe também começou a colocar a culpa na Eileen. Como se fosse, assim, o jeito que ela, essa gravidez que ela teve, o comportamento da Eileen, qualquer coisa do tipo, tivesse feito a Brita falecer. O que não tinha nada a ver, porque, na verdade, foi comprovado que ela morreu de insuficiência hepática. E, infelizmente, né? Com a morte da avó, da Brita, apesar de que ela não fazia nada, quando ela morreu, os abusos ficaram piores e piores, né? Os abusos do avô. Os espancamentos ficaram piores, os abusos mais frequentes. Então, era esse ciclo que, na verdade, parecia que só piorava, né? Nada na vida da Eileen melhorava. Nessa época aqui, 14, 15 anos, foi a época que ela começou, assim, a fugir algumas vezes de casa. ela começou aqui trocar de novo sexo, né? Mas agora por dinheiro, né? Por trocados, ou, às vezes, por um lugar pra dormir numa noite. Por migalhas, gente. Assim, era isso que ela começou a aprender, né? O que ela tinha pra oferecer era isso, assim. Era o corpo dela em troca de coisas pra ela sobreviver. E foi aqui, com 14, 15 anos, que ela realmente iniciou a carreira dela, digamos assim, de profissional do sexo. Em algumas fontes, chega a dizer que ela iniciou isso com 10 anos, né? Quando ela começou a ir lá no pits e tudo mais. Apesar de que ela não ganhava dinheiro com aquilo, né? Mas ela trocava, né? O corpo dela por coisas que ela tava precisando ali na hora, enfim. É só pra vocês verem o quão cedo ela entrou nessa vida, né? A gente nem tem ainda muito formado na nossa cabeça as coisas que a gente precisa saber pra viver uma vida adulta nessa idade e ela já tava iniciando essa vida dela aí na prostituição. E o mais triste é que junto com tudo isso que tá acontecendo aqui essa vida que ela tá levando, né? Fugia, às vezes voltava pra casa ficava dias fora ela tava tentando terminar o ensino médio. E foi nessa época aqui que ela conhece uma pessoa que eu acho que foi o mais próximo que ela teve na vida de uma amiga o nome dela é Dawn foi uma menina ali do ensino médio que olhou pra Eileen e sentiu pena o que também é triste você fazer uma amizade porque você tem pena da pessoa mas enfim é melhor do que o que ela já tinha recebido até agora mas ela se aproxima da Eileen ela começa a conversar tentar entender e ela meio que tinha esse instinto de proteger a Eileen e a Dawn ela vai fazer parte de um momento bem importante porém muito triste na vida da Eileen lá no futuro eu só vou falar dela de novo lá no final do vídeo mas aqui no momento quando a Eileen faz essa amizade com a Dawn ela meio que percebe que se ela conseguiu conquistar ali a amizade da Dawn provavelmente ela conseguiria fazer isso com mais pessoas ela pega o que ela tinha guardado ali de dinheiro porque como eu falei nessas vezes que ela saia fazia programa ela já tinha algum dinheiro e ela compra muitas cervejas o que deu pra ela comprar e ela chama os amigos entre aspas pra ir na casa dela tomar essas cervejas ela queria dar uma festa porque ela acreditava que ela ia conseguir mais amigos com isso aquela eterna busca de atenção só que o que acontece foi totalmente o contrário porque um dos caras que estavam ali que inclusive também tinham essas pessoas que iam lá no The Pits estavam ali na casa dela agora um desses meninos simplesmente pega a Eileen pelo pescoço e joga ela pra fora da casa tranca a porta e não deixa mais ela entrar na casa ela fica do quintal olhando as pessoas lá dentro tomarem a cerveja dela dentro da casa dela aquilo parece cena de filme parece cena da Carrie estranha me veio na cabeça apesar de não ter o mesmo cenário mas essa coisa da extrema rejeição do bullying extremo que a gente parece que vê em filme e parece que não existe na vida real então ali foi meio que a gota d'água pra ela ela percebeu que realmente ela não significava nada pra ninguém ela decide que não adianta ela ficar ali naquela cidade mais que as pessoas realmente não vão aceitar ela não gostam dela e mesmo ela tendo ali essa amizade com a Dom e também o relacionamento que ela tinha ali com o irmão ela decide abandonar a cidade em algumas fontes gente diz que foi o avô que expulsou ela de casa nesse momento em outras fontes diz que ela simplesmente saiu de casa mas tanto faz uma versão ou outra o que importa é que com 15 anos a Eileen tava por si só realmente agora no mundo ela vai pra estrada e ela começa a pedir caronas pra qualquer lugar que não fosse a cidade que ela cresceu ela vai pegando carona e obviamente fazendo programa e tudo mais ela vai no sentido do Colorado que é um lugar muito muito frio e ela vai ficar lá por um tempo lá no Colorado ela faz amizade com uma gangue de motociclistas na verdade era uma gangue mesmo criminosos e obviamente não eram as pessoas mais amáveis do mundo mas a Eileen sentiu que eles eram muito melhores por exemplo do que os adolescentes que faziam bullying com ela na cidade de Troy de alguma forma ela sentia que esses caras respeitavam ela é meio complicado dizer isso mas ela não sentia que eles estavam abusando dela de alguma maneira porque eles respeitavam esse contrato de cara que contrata uma profissional de sexo dava um dinheiro pra ela e ela saia com o dinheiro então pra ela tava tudo ok e nesse momento ela começou a sentir que realmente ela tava ali no controle da vida dela e que era isso que ela ia continuar fazendo quando eu falo assim gente respeitavam ela é no sentido que eles não ridicularizavam ela eles não ficavam pregando pecinhas pra ela se sentir odiada o bullying né mas óbvio que não era um respeito porque ela era menor né ela tinha 15 anos e provavelmente essa gangue de motociclistas eram todos maiores de idade então não é um cenário nem de longe bom mas pra vocês verem como era a vida dessa menina nesse momento que isso pra ela tava muito melhor do que o que ela tinha antes a Eileen nesse momento ela não se importava muito com o quanto ela cobrava nos programas dela ela cobrava valores baixíssimos assim ela só precisava assim do dinheiro pra comer no dia ou uma viagem que levasse ela pra um outro local ela era dessa forma que ela trocava ali o corpo dela ela tava tentando sobreviver eu acho que essa é a palavra assim qualquer coisa que ela conseguisse sobreviver e ela começou a ficar famosa assim aqui né no Colorado já justamente porque ela cobrava muito pouco ela começou a ter uma clientela muito grande e mesmo assim ela voltava sempre com pouco dinheiro pra casa né porque aqui se eu não me engano ela atendia oito, nove clientes por dia mas ela voltava pra casa assim com no máximo duzentos dólares ela cobrava umas taxas muito, muito baixas e ela começou a ficar reconhecida por isso né e também outra coisa que fez ela ficar famosa é que quando a gente fala de prostituição você sempre imagina ali nas cidades né nas esquinas das cidades ou boates ou coisas assim mas a Eileen ela ficava na beira da estrada da estrada realmente assim ela sempre ficava perto de algumas saídas pra que ela pudesse fazer ali o programa né com os caras nessas saídas das rodovias assim então era algo que chamava muita atenção e ela começou a ficar famosa por todas essas coisas quando a Eileen fez 17 anos foi quando ela começou a ter ali os primeiros problemas com a polícia né ela já tava ali há dois anos no Colorado criando essa reputação dela tentando sobreviver e ela começou a ter uns pequenos problemas com a polícia eram roubos às vezes perturbação coisas assim ela nunca foi presa por prostituição que era o crime maior que ela cometia né na época e só pra esclarecer gente nos Estados Unidos a prostituição é crime por isso que eu falei que o maior crime que ela cometia era o da prostituição no Brasil não é crime mas lá é a Eileen mesmo agora com uma pequena ficha criminal digamos assim ela continuou essa vida dela né de prostituição ela não tinha uma casa então ela ficava assim às vezes dormindo dentro de algum carro abandonado ou em postos de gasolina ela tomava banho em postos de gasolina também às vezes ela tinha algum dinheiro ou outro pra dormir às vezes em algum motel de beira de estrada mas muitas vezes ela dormia dentro de bosques florestas e lá no Colorado de novo é muito muito frio eu vi numa fonte que ela ela tem tinha né ela tinha cicatrizes na mão e nos pés assim de queimadura de frio digamos assim né porque Colorado gente Colorado é o iluminado sabe o final do iluminado é o Colorado então é muito frio e eu li algumas fontes que ela tinha cicatrizes até o final da vida assim dessas queimaduras do gelo né do frio realmente e eu acho que essa dificuldade aí do clima do Colorado fez ela querer mudar de áreas então quando ela tinha 20 anos olha quanto tempo já passou quando ela tinha 20 anos ela decide ir pra Flórida que é um local assim completamente o oposto do Colorado né é calor tem um clima mais gostoso e tudo mais então ela vai pra Flórida nesse esquema de carona né ela vai indo vai pegando programas e vai fazendo com que os caras levem ela até a Flórida e ela chega em Daytona Beach o ano é 1976 e é aqui gente que tem um capítulo da história da Eileen muito curioso porque ela conhece um senhor de 69 anos chamado Lois Gretzfeld ele era um presidente do clube de ates da Flórida e ele também tinha um bar eles se conheceram e o Lois simplesmente se apaixonou pela Eileen e eles começaram ali um relacionamento o que é um pouco estranho né ela tinha 20 ele tinha 69 mas eles começam um relacionamento assim muito rápido e eles começam a morar junto e eles se casam muitas pessoas que viam aquilo assim e conheciam a Eileen acreditaram que seria a hora que ela ia digamos tomar um jeito na vida ia acalmar ia estar com uma pessoa que ia proteger ela qualquer coisa do tipo mas não foi nada disso que aconteceu o Lois ele era muito apaixonado por ela mas pra Eileen eu acho que era mais só essa sensação de segurança né essa questão aí da atenção que ela tinha de uma de uma pessoa que tava ali protegendo ela de alguma forma e o que eu achei muito interessante nesse relacionamento que eu tava vendo um vídeo hoje inclusive né e eles estavam falando sobre isso nesse vídeo fala que ela foi diagnosticada uma das coisas né foi de transtorno de personalidade borderline e eles falam assim que uma das coisas que acontece por exemplo quando você se relaciona com alguém que tem esse transtorno é que essa pessoa ela não tá acostumada a ter um relacionamento onde não tenha o atrito por exemplo no relacionamento que ela tinha com o Lois era algo muito tranquilo ele não enfrentava ela ele não abusava dela ele não batia nela e pra ela isso era algo errado assim porque queria dizer que era uma falta de interesse pra você ver como é né tudo distorcido assim porque na vida inteira dela as pessoas que eram da família dela que ela considerava como amigo agiam com ela de uma maneira violenta de uma maneira ruim né e ali ela tava casada com um cara que não fazia isso então pra ela aquilo era algo que parecia um desinteresse dele e daí o que acontece ela começa a ser violenta com ele e foi isso que acabou levando aí ao fim do relacionamento dos dois porque a Eileen começou a ser muito violenta com o Lois ela chegou a bater nele com a própria bengala dele ele tinha um bar né como eu falei e ela chegou a tacar uma bolinha de sinuca na cabeça de um garçom do bar ela bebia né então ela ficava no bar bebendo ela fazia assim alguns escândalos no bar ela gostava assim meio que de comandar ali o bar e ela também não deixou de ir pra estrada né ela não deixou de fazer os programas dela então muito rapidamente o Lois já percebeu que aquilo ali não ia dar certo e ele pediu a anulação do casamento e não só isso no final ele ainda pediu uma ordem de restrição contra a Eileen então depois desse acontecimento as coisas também não ficaram mais fáceis né pra Eileen na verdade várias notícias uma atrás da outra e fizeram com que ela desmoronasse o irmão dela acabou falecendo por causa de um câncer na garganta e ela nem sabia que ele tava doente assim então ela ficou se sentindo muito mal porque ela não tava do lado do irmão e também o irmão né não procurou ela pra contar nem nada do tipo então ela não não tava ali naquele momento ela ficou muito muito atormentada com isso em algumas fontes diz também que foi nessa época que ela acaba descobrindo que o avô dela acabou também tirando a própria vida assim como o pai dela fez na prisão então foram muitos acontecimentos e o irmão dela aqui gente tinha 21 anos né ela tinha 20 ele tinha 21 é muito novo né e ela já perdeu então agora no momento por mais que toda a família dela fosse ali a representação de algo errado algo distorcido todo mundo tinha falecido a avó o avô o pai e o irmão só tinha a mãe dela viva né mas a mãe dela era como se não existisse pra Elinia ela simplesmente rejeitava totalmente a mãe então por mais que antes ela já se sentia sozinha né agora ela tava sozinha fisicamente falando né ninguém da família dela ali próximo a ela tava vivo mais o Keith deixou um seguro de vida pra ela no valor de 10 mil dólares mas assim tão rápido quanto esse dinheiro veio ele foi embora ela gastou muito rápido ela gastava com bebida né ela gastou com coisas supérfluas também que ela queria fazer a única coisa que ela comprou digamos que foi ok foi um carro mas logo em seguida ela já teve que vender porque ela ficou sem dinheiro de novo e a partir daqui ela começou aí ter um comportamento mais errático e mais criminoso também assim ela começou a se envolver em furtos maiores ela também chegou a comprar se não me engano uma arma aqui com esse dinheiro que ela tinha com o Keith essa arma ela não se desfez dessa arma então ela começou a acumular em um registro criminal na vida dela um pouco maior do que ela tinha antes desde falsificação assalto à mão armada distúrbio público que ela já tinha antes roubo agressão física perturbação pública roubo de carro resistência à prisão obstrução da justiça e por aí vai e nesse turbilhão de coisas aqui ela também teve vários relacionamentos assim tentativas de relacionamento né ela entrava no relacionamento saia era tudo um mais conturbado que o outro mas de alguma maneira ela nunca desistia parecia que ela precisava realmente ter alguém assim na vida dela né e ela não conseguia isso num desses relacionamentos ela teve uma briga muito grande com esse namorado da época aqui ela tava muito bêbada e ela sai vestindo só uma espécie de um biquíni com uma arma na frente de um supermercado e começa a apontar a arma pra cima enfim ela não machucou ninguém mas foi depois desse evento que ela foi realmente presa ela foi sentenciada a três anos de prisão mas ela não cumpriu os três ela ficou ali cerca de dois anos um pouco menos e daí foi libertada e é dito que foi nesse período aqui da prisão que a Eline começou a reavaliar várias coisas na vida dela inclusive a sua sexualidade porque foi na prisão que ela começou a se envolver com outras mulheres mas eu já vou falar dessa parte aqui da cadeia e tudo mais né do que mudou pra ela mas só pra contextualizar um pouquinho mais essa época aqui da vida dela ela tava assim perdida gente ela tentou tirar a vida várias vezes acho que se eu não me engano umas três ou quatro vezes teve uma vez que ela chegou a tirar no próprio estômago e também ela começou a usar alguns nomes falsos né parecia assim que ela tava numa fase que ela queria saber pra onde ela ia o que ela ia fazer o que ela veio fazer aqui em algumas fontes sempre foca esse lado que ela se sentia inútil né que ela sentia que ela não era nada pro mundo assim né e que ela não tinha nada pra oferecer pras pessoas e tudo mais então ela tava nessa crise aí e aqui gente antes da gente entrar aqui onde realmente começam a acontecer as coisas a gente pode avaliar a vida dela até aqui como uma pessoa que tava tentando sobreviver né tirando aí os crimes que ela cometeu até o momento ela ainda não machucou ninguém né não tirou a vida de ninguém a gente avaliando a Aileen Warners nesse momento aqui é uma vida muito muito sofrida né uma vida que ela não teve nenhum momento de alegria na vida dela ela não teve nenhuma pessoa pra confiar que gostava realmente dela nem pai nem mãe nem avós o irmão tinha aquele relacionamento todo distorcido né não é um relacionamento saudável então ela ela não teve nada de bom na vida dela até esse momento assim abusada desde criança até aqui o momento né de vinte e poucos anos só que aqui ela aprendeu digamos a usar isso de uma forma que beneficiasse ela também a gente comumente vê aí em vidas infâncias né de criminosos muito famosos e tudo mais que tiveram esse background obscuro e sombrio e tudo mais mas o que eu acho que chama atenção na Eileen é que as pessoas porque eu li muitos comentários gente eu li muitos comentários enquanto eu pesquisava o que as pessoas falam nesses comentários é que por exemplo elas não conseguem ver a maldade que elas veem em outros na Eileen assim aquele prazer em ser mal ou de não ter nenhum sentimento pelo outro né no caso dela parece que ela sempre está tentando sobreviver ela está tentando ir por algum caminho assim diferente do caminho que ela teve durante a vida inteira dela que foi os abusos a violência o desprezo enfim então eu acho que é aí que mora a dualidade desse caso né eu quero tentar explicar aqui pra vocês assim de uma maneira muito cuidadosa porque as vezes eu sou mal interpretada eu não estou defendendo o que ela vai fazer no futuro mas eu estou tentando passar pra vocês o que eu senti lendo as pessoas comentarem sobre esses casos eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo sobre o que vocês acham realmente dela né e a gente vai falar isso no decorrer do vídeo eu também não quero ficar me estendendo muito porque eu não cheguei nem na metade do roteiro ainda então vamos continuar bom em 1986 as coisas começam a mudar pra Eileen ela conhece Tyra Moore num bar a Tyra era uma camareira elas começam a conversar imediatamente rola ali uma química e elas começam um relacionamento bem intenso a Tyra ela tinha se mudado recentemente ali pra Daytona na Flórida porque ela tinha assumido que era lésbica pra família dela e a família dela não aceitou muito bem isso e meio que quis mandar ela pra outro lugar pra ela não ficar ali com a família e foi aí que a Tyra vai pra Flórida e conhece a Eileen e como eu falei a Eileen ela já tinha se relacionado com outras mulheres anteriormente na cadeia e eu vi um vídeo onde um psiquiatra também ele analisa esse comportamento dela na prisão ele fala assim que como o sexo pra Eileen sempre foi uma transação não tinha sentimento ali né ela nunca parou pra pensar assim exatamente como as pessoas normais pensam né sobre a sexualidade e na prisão como ela não tava preocupada ali em sobreviver né como ela sempre esteve durante todos esses anos ali ela conseguiu sentir mais do que ela queria dar mais espaço ali digamos pra um lado sentimental dela e ali ela acabou se descobrindo mas tem o outro lado também que eles falam que não que possivelmente ela continuava usando o corpo dela e o sexo pra conseguir coisas dentro da prisão né e como era uma prisão feminina então teria que ser contra a mulher tem esses dois lados bom voltando a falar aqui do relacionamento dela e da Tyra também tem divergências de fontes gente porque em algumas fontes vocês vão ver que o relacionamento delas era maravilhoso e que a Tyra era uma pessoa carinhosa e tudo mais mas eu encontrei outros vídeos falando o contrário que a Tyra poderia ser um pouco abusiva que ela exigia coisas da Eileen né como dinheiro essas coisas então também tem dois lados dependendo do qual documentário você for assistir você vai ver que vai pender pra um lado ou pro outro aqui eu quero dar os dois lados de início parece que o relacionamento das duas realmente foi algo bom algo com carinho e tudo mais a Tyra ela trabalhava como camareira a Eileen seguia fazendo os programas dela nesse momento aqui ela tinha uma clientela fixa de militares de uma base que tinha ali na Flórida então ela tava ganhando um dinheiro ali meio que fixo e elas estavam morando num motel de beira de estrada nesses motels que a gente já conhece aí dos Estados Unidos eu vi num vídeo o dono de um bar que elas frequentavam que ele diz que a Tyra era um pouco abusiva e um pouco ríspida às vezes violenta com a Eileen que ela realmente assim mandava na Eileen ela pedia pra Eileen trazer cerveja pedia pra ela mudar a música na jukebox pedia era meio que esse tipo de relacionamento que ela era meio grossa com a Eileen acho que foi essas palavras que ele usou e é muito interessante se esse foi o comportamento da Tyra mesmo de ser um pouco mais abusivo acho que vocês vão conseguir perceber mais um pouquinho mais lá pra frente que é aquilo que eu falei do relacionamento que ela teve com o Lewis né então assim quando o relacionamento tem essa coisa meio violenta meio grosseira assim né pra Eileen é o normal né então ela continuava apaixonada pela Tyra continuaram levando aí essa vida de casal o delas naquela dinâmica que eu falei né elas tinham ali o dinheiro e tudo mais só que chegaram os anos 90 né aí elas já estavam juntas há cerca de 4 anos mais ou menos e quando chega os anos 90 as coisas começam a mudar um pouco primeiro porque parece que esse relacionamento da Tyra de ser um pouco mais abusiva com a Eileen tava um pouco mais do que era no início ela sempre exigia o dinheiro da Eileen ela chegava a falar pra Eileen que ela só podia voltar pra casa se ela tivesse a parte dela no aluguel a Eileen também fala em algumas entrevistas que a Tyra ela gostava sempre de ir em lugares novos beber cervejas diferentes até o Sea World se eu não me engano ela queria ir e ela a Eileen que tinha que trazer o dinheiro pra essas coisas assim era meio que isso a Tyra pedia muita coisa pra Eileen e a Eileen tava ali tentando sempre fazer as vontades da namorada dela só que o que começou aí a atrasar um pouco essa dinâmica porque a Eileen pra ela tava tudo ok essa dinâmica queria satisfazer a Tyra porque ela tinha o medo do abandono que foi uma coisa que ela enfrentou a vida inteira dela ela não queria que isso acontecesse porque a Tyra era a mulher da vida dela ela queria ficar com ela pra sempre e tudo mais mas começou a mudar isso por quê? porque a Eileen começou a ficar mais velha obviamente aqui já estamos nos anos 90 a Eileen já não era mais tão jovial ela já não atraía tantos clientes quanto antes e aqueles clientes fixos que ela tinha da base militar não tinha mais porque eles foram chamados pra guerra do golfo que foi aí em 1990 e 91 então ela não tinha mais também essa clientela e ela começou a ficar um pouco desesperada em continuar mantendo o estilo de vida que ela tinha com a Tyra e ela precisava de dinheiro e ela não sabia mais como conseguir e é aqui que a Eileen vai passar de profissional do sexo com pequenos furtos e pequenas perturbações pra uma assassina em série a Eileen percebeu que ela não ia mais conseguir dinheiro do jeito que ela estava acostumada e que ela precisava se arriscar mais e é o que ela faz infelizmente no dia 30 de novembro de 1989 a Eileen pega uma carona com um cliente ali na estrada esse cliente era Richard Mallory de 51 anos e ele tinha acabado de sair da sua loja de eletrônicos e dirigia até uns clubes de strip que ele estava acostumado a frequentar foi nesse caminho aí que ele pega a Eileen e eles dirigem pra um local mais afastado já quero dizer aqui no início que todos os relatos do que vão acontecer nos crimes a gente só tem a versão da Eileen então a gente tem que prestar bem atenção nisso então o que ela disse que aconteceu nesse dia foi o seguinte ela disse que estava tudo ok ali com o programa eles estavam bebendo uma garrafa de vodka e quando a garrafa estava terminando já ele mudou de comportamento com ela ele disse pra Eileen que ele só se sentia motivado digamos assim se ela sentisse dor e foi na hora que ele pega as mãos dela e amarra no volante e depois disso ele começa a violentar a Eileen tem se eu não me engano no youtube ela dizendo exatamente o que aconteceu nesse encontro aqui e é bem bem horrível bem perturbador mas é aquilo que eu falei a gente só tem a versão dela mas mesmo a gente ouvindo assim sem saber se é verdade ou não é muito horrível de ver eu vou falar pra vocês que eu assisti o vídeo dela contando agora que pouco antes de começar a gravar eu cheguei a ficar enjoada por quê? porque eles colocaram ela contando a vida real e colocaram cenas do filme que tem sobre a vida dela que eu vou falar mais no final do vídeo e sério gente me enjoou o estômago assim mas enfim não vou dar muitos detalhes aqui a Eileen simplesmente disse que ele amarrou ela no volante começou a violentar ela de uma maneira muito muito terrível ele sai do carro pra pegar alguma coisa no porta-malas e foi a hora que ela conseguiu pegar a arma que ela sempre levava na bolsa conseguir de alguma forma tirar a amarração que ela tava e ela tira nele no peito uma vez nisso ele cai ele tá vivo ainda mas ela disse que pensou assim se eu tentar salvar ele ou se eu simplesmente fugir e ele sobreviver ele vai me deturar pra polícia se eu vou ser acusada de tentativa de homicídio e tudo mais então é melhor que eu acabe com a vida dele então ela dá mais três tiros no peito do Richard depois ela pega o corpo do Richard coloca dentro do carro e dirige alguns quilômetros longe e abandona o corpo dele num ferro velho lá ela encontra um tapete ela meio que cobre enrola o corpo no tapete deixa o corpo lá e dirige com o carro ela vai em direção ao motel que ela morava com a Tyra e ao chegar no motel ela quer mostrar pra Tyra o carro e tudo que tinha acontecido e segundo a Eline ela conta tudo que aconteceu pra Tyra e aqui temos a versão da Tyra que disse que quando a Eline chegou com o carro ela já meio que imaginou o que seria e ela disse pra Eline que ela não queria saber de nada ela não queria detalhes do que tinha acontecido nem nada o que muita gente duvida porque aparentemente a Tyra ela ajudou a Eline a pegar os objetos os pertences do Richard que elas roubaram e levar numa loja de penhores então é um pouco estranho esse negócio do não me conte o que você fez mas eu te ajudo a penhorar os itens roubados a única coisa que elas não ficaram foi o carro a Tyra pediu pra Eline abandonar o carro porque seria algo que chamaria muita atenção da polícia então de novo a Tyra disse que não queria saber mas ao mesmo tempo tava ali decidindo o que seria melhor pra elas não serem pegas dentre os pertences que elas pegam os mais valiosos eram uma câmera e um equipamento de radar e elas pegam o carro dirigem pra longe e acabam abandonando esse carro a Eline em todos os crimes dela durante muito tempo ela alegou legítima defesa que foi o que eu relatei aqui pra vocês nesse caso do Richard Mallory que ele tentou violentar ela amarrar ela e fez outras coisas absurdas com ela segundo a Eline e ela atirou e matou pra se defender e o Richard ele tinha um passado assim que corroborava com essa versão da Eline Richard sempre foi um homem muito violento ele sempre frequentava os clubes de strip e contratava os serviços das trabalhadoras do sexo ele tinha aquela loja de eletrônicos mas estava à beira da falência tinha muitos problemas com álcool também já tinha passado por instituições mentais e tinha acusações de tentativa de escupro pouco antes desses acontecimentos com ele ele estava cumprindo pena por ofensas sexuais violentas então todo esse passado dele como eu falei dava crédito pra versão da Eline essa defesa da Eline de legítima defesa vai acontecer aí durante todos os outros casos mas esse é o que normalmente as pessoas acreditam que realmente foi uma legítima defesa os outros nem tanto o carro do Richard é encontrado pouco tempo depois mas ele já era meio que conhecido da polícia eles conseguiram ver que ele era o dono do carro e eles não desconfiaram de um crime de primeira assim porque o Richard ele era conhecido por sumir alguns dias porque ele tinha esses distúrbios mentais também e bebia muito então era comum ele sair em dias assim de bebedeira e voltar três dias depois ele deixava lá a loja sem ninguém depois ele voltava e abria a loja então eles achavam que era mais uma dessas vezes aí que ele ia estar desaparecido porque bebeu demais e ia acabar voltando então de início eles não acreditavam que era um crime o corpo do Richard foi encontrado dia 13 de dezembro de 89 por dois homens que estavam ali perto do ferro velho tentando encontrar algum tipo de sucata e acabaram encontrando o corpo dele enrolado no tapete eles conseguiram tirar as impressões digitais ali mesmo que o corpo já estava ali em algum estado avançado de decomposição e comprovar que era o corpo do Richard e o que aconteceu depois né desse assassinato a Eileen ela ficou mais quietinha digamos assim ela ficou apreensiva se iriam descobrir que ela tinha feito isso ela ficava de olho nas notícias nos jornais e ela via que nada acontecia ela continuou fazendo ali os programas dela mas de uma maneira mais low profile digamos assim porque ela realmente estava com medo de ser pega né só que daí ela começou a ver que a polícia estava se confiando que quem tinha feito aquele crime era um homem porque eles não acreditavam como o corpo foi movido né foi provavelmente colocado no carro foi abandonado lá enfim eles não acreditavam que uma mulher pudesse fazer isso né e que teria que ser um homem provavelmente um assalto que deu errado né um roubo que deu errado e acabaram matando o Richard e ainda mais porque ele era sempre envolvido com pessoas né não muito boas né era violento ele poderia ter reagido alguma coisa assim então eles não acreditavam que pudesse ser uma mulher ele nem passava pela cabeça da polícia e quando a Eileen começa a ver isso que ela não está nem perto de ser pega ela começou a ter um pouco mais de confiança e é dito que foi depois desse primeiro assassinato aqui que ela realmente percebeu que ela era capaz de fazer isso aí lembram que eu falei para vocês que ela se sentia inútil né nesse momento aqui ela de alguma forma se sentiu útil nesse sentido que ela estava meio que se vingando aí de todas as pessoas que um dia fizeram mal para ela principalmente os homens né quando ela reagiu pela primeira vez a um abuso né porque ela nunca tinha feito isso contra as pessoas que tinham feito mal para ela na vida anterior aqui dela né para a adolescência infância ela nunca fez nada contra essas pessoas e ali pela primeira vez ela reagiu ela se sentia útil porque pela primeira vez ela poderia por exemplo na cabeça dela tirar um abusador das ruas tipo aquele cara não iria mais fazer aquilo com ninguém nesse momento ela se sentiu com algum tipo de poder e acredita-se que foi por causa disso que ela né sentiu que ela era capaz que ela podia fazer que ela começou a repetir esse comportamento nos meses seguintes bom como eu falei ela levou alguns itens do Richard Mallory e os mais valiosos eram uma câmera e um aparelho de radar e ela vai numa loja de penhores levar esses objetos como eu disse para vocês lá porque a câmera era um objeto muito valioso o funcionário pede para ela uma cópia da identidade e a impressão digital para deixar tipo numa fichinha lá que eles iam arquivar esses objetos e ela faz tudo isso assim sem nem pensar que isso pudesse complicar ela lá para frente nesse momento aqui ela está super feliz porque ela conseguiu dinheiro ela está se sentindo bem porque ela como eu falei tirou aí um abusador das ruas e ela vai para a casa dela que seria um hotel feliz da vida com dinheiro para poder ir comprar as coisas que ela e a Tyra queriam e é aqui que eu termino essa minha primeira parte do vídeo eu espero vocês amanhã para a segunda parte muito obrigada por ter assistido até aqui e até amanhã tchau